Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, e hoje vamos falar em português, e se precisar de alguma ajuda, vamos ter essa tradução simultaneamente. Eventos como este fortalece os laços do Brasil com seus parceiros estratégicos, aumentando seu posicionamento internacional, permitindo a todos refletir sobre o nosso país. O World Economic and Brasil, que estamos abrindo agora, faz parte do calendário anual de eventos da FGV desde 2012. Estamos construindo esse legado junto com os nossos parceiros da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, ao qual eu agradeço o apoio. Uma parceria frutífera que nos permitiu receber, ao longo desses anos, personalidades notáveis no cenário econômico e político de ambos os países. Em 2012, recebemos o Sr. Kenneth Rogoff, depois em 2013, Luciano Coutinho, em 2014, Olívio Blanchard e Otávio Canuto, em 2015, o secretário de Estado, Carlos Gutierrez, em 2016, o Sr. Otávio de Barros e o Sr. Amínio Fraga. Para além disso, desde 2016, a FGV vem organizando uma série de eventos chamados Invest in Brazil. Fizemos em Nova Iorque, Londres, Colônia, Pequim, Hong Kong e Toca. No próximo mês, farámos na OECD, em Paris e em seguida em Madrid. Estão todos convidados a participar desses eventos, que sempre discutem o Brasil e a forma de investir no nosso país. Acreditamos que, ao sentarmos com investidores e líderes de opinião, como estamos fazendo hoje, facilita o entendimento de suas necessidades, ajudando-nos na sua decisão de investimento no Brasil, reforçando o seu conhecimento sobre o país. Nosso objetivo, portanto, é fazer a ponte entre investidores e o Brasil, para que consigam aproveitar as oportunidades existentes num país de dimensões continentais e com as potencialidades que nós temos. Recentemente, organizamos, juntamente com o jornal Financial Times, nosso parceiro desde 2014, uma mesa redonda com grupos selecionados e hoje em São Paulo, para debater como reinventar o Brasil. Essa discussão forneceu importantes contribuições editoriais ao relatório do Financial Times, que será publicado oficialmente em Nova Iorque amanhã. E o John pediu para todos comparem dez exemplares para ser um líder de venda. A economia brasileira tem passado por alguns momentos e tensão nos campos políticos, social e econômico, apresentando consequências graves para todos nós. Entretanto, como vamos ver daqui a pouco, estamos saindo da recessão. O Angônio vai dar uma aula de economia para nós. Há instituições no mercado brasileiro, os parnes são fortes, isso é importante, e comprometidas na retomada da estabilidade e do crescimento. O país está em transição, realizando várias reformas estruturais relevantes e criando as bases para o seu próximo ciclo de crescimento. Alguns medidas já foram implementadas. A inflação está na meta, a taxa de escândalo está controlada, a conta corrente melhorou, as despesas públicas foram cortadas e as reformas da Previdência e do mercado de trabalho estão sendo discutidas e estão prontas para aprovação. Sem dúvida, o nosso evento é muito oportuno. Hoje, reunimos líderes de opinião e executivos do setor privado para compartilhar a sua visão sobre como o Brasil pode retomar seu crescimento, considerando o cenário mundial desafiador. Adicionalmente, esta semana, celebramos a nomeação do Homem do Ano, ao que eu queria parabenizar, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, que está hoje conosco para compartilhar a sua visão sobre o cenário político do Brasil. Ele pediu que vai ter que sair às 9 horas, então nós vamos fazer o mais breve possível, e logo após a palestra dele, ele vai ter que se ausentar para um outro compromisso. Sr. Dória, empresário e jornalista, foi presidente da Embratura e do Grupo Dória, e fundador presidente do Comitê Executivo da LID. Acredito que representa, certamente, uma nova liderança brasileira. Temos também o prazer de ter aqui o embaixador Sérgio Amaral, que representou o nosso país em Paris, Bonn, Genebra e Washington, e foi embaixador do Brasil para o Reino Unido e França. Também ocupou várias oposições de alto nível no governo da FHC. Tais como vice-ministro para o Meio Ambiente, secretário de Comunicação Social, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e presidente do Conselho de Ministros do Comércio Externo. Adicionalmente, temos o professor Carlos Langoni, meu colega da FGV, que irá apresentar uma visão macroeconômica e o fim da recessão. O professor Carlos Langoni foi o presidente mais novo da história do Banco Central do Brasil, é atualmente o diretor do Centro Econômico Mundial da FGV e coordenador do Grupo de Private Act da FGV. Como conclusão, gostaria de agradecer ao embaixador Sérgio Amaral, ao prefeito João Doria, à Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, à nossa audiência, aos nossos convidados, e o apoio especial do Bradesco e do Financial Times. Thank you, John. Aos diretores da FGV, Cílio Gonzales, Carlos Augusto Cosme, e minha equipe, liderada para a Sara Paz e Alexandre Moretti, o seu compromisso com esse evento. Ao senador Fernando Bezerra, ao professor Roberto Rodrigues, ao doutor Nelson Silva, diretor da Petrobras, ao doutor Aldo Flores, nosso conselheiro, doutor João Carlos Deliuque e a todos que estão aqui. Desejo a vocês uma boa palestra, que ouçam atentos a liderança do prefeito João Doria e do ministro, e hoje embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que tanto os orgulhou na sua história. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, bom dia. Embaixador Sérgio Amaral, grande prazer reencontrá-lo. Muito obrigado por estar aqui ao nosso lado nessa Semana Brasileira. Senador Fernando Bezerra, um grande prazer reencontrá-lo também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Carlos Langoni, nosso mestre e amigo e anfitrião desta manhã. César Campos, muito grato pela sua introdução e pela delicadeza a meu respeito. Meu querido e bom amigo Marcelo Noronha, representando aqui o Bradesco co-sponsor dessa iniciativa. Também o jornal Financial Times. Carlos Alberto Vieira, em nome de quem saúdo toda a diretoria da Brazilian American Chamber of Commerce, aqui presente. E a todos que tiveram embaixadora, nossa consul aqui em Nova York. Muito grato também por estar aqui e por também termos recepcionado na nossa chegada aqui em Nova York. Bem, eu tenho aqui algumas palavras a dizer sobre aquilo que nós estamos fazendo na prefeitura da cidade de São Paulo. A maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, terceira maior capital do mundo. Como sabem, eu venho do setor privado. Participei aqui de encontros da FGV, nesta mesma Brazilian Week, ao longo dos últimos anos, assim como participei dos eventos da Câmara, sempre como ouvinte, sempre como empresário, sempre aplaudindo figuras importantes que por aqui passaram. E tenho a oportunidade, com toda humildade, dessa feita, de estar aqui como homenageado e como premiado. Mas isso não muda a minha posição e nem, tampouco, a minha história. Ao longo de 45 anos da minha vida, trabalhei no setor privado e toda a minha formação foi feita trabalhando, de forma dedicada e usando os exemplos e os desafios. ...prévias no Brasil. Contrariei já naquele momento algumas figuras de expressão da política brasileira, do meu partido, pessoas pelas quais eu tenho enorme admiração, mas que naquele momento ainda entendiam que pela velha política não havia necessidade de haver prévias no PSDB. Já havia um candidato definido, histórico, preparado e induzido para disputar as eleições em São Paulo. No entanto, graças ao governador do Estado de São Paulo, que, aliás, chega hoje aqui a Nova Iorque, ele manteve a decisão de respeitar as prévias. Langone, vamos fazer prévias. E me lembro da frase em que ele, Zélio, utilizou a lembrança de Mário Covas, que disputou a presidência da República, mas para disputar ele exigiu que fossem feitas prévias no seu partido. Quando ele anunciou isso, nenhum outro candidato quis disputar as prévias. Ainda assim, as prévias foram feitas, numa demonstração clara de respeito à democracia. E graças a essa determinação, a esse sentimento patriótico e democrático do governador Geraldo Alckmin, e as prévias aconteceram dentro do partido em São Paulo. E contrariando as expectativas, contrariando as boas intenções, eu acredito sempre na melhor das intenções, nós vencemos as prévias do PSDB, contrariando a regra e aquilo que se supunha que havia um candidato tão cristalino, tão cristalizado na sua candidatura, que ele seria invencível nas prévias e seria invencível também na eleição que se aproximava em São Paulo. Contrariamos isso, disputamos as prévias no PSDB em São Paulo, vencemos as prévias sem falar mal, sem destruir ninguém, sem utilizar lado B, utilizando propostas e visitando a periferia da nossa cidade, conhecendo os problemas da cidade de São Paulo. Repetimos a mesma dose na disputa, na séria e dura disputa na Prefeitura de São Paulo. Imaginem vocês que enfrentar o prefeito, o então prefeito Fernando Haddad, do PT, escolhido pessoalmente, colocado, selecionado a dedo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais duas ex-prefeitas, Marta Suplicy, que havia sido também do PT e prefeita da nossa cidade. Obrigado. E Luiz Herondina, igualmente ex-PT e ex-prefeita da cidade de São Paulo. Marta, senadora da República, Luiz Herondina, deputada federal. Além disso, vários outros candidatos importantes. Eu me lembro quando abriu a campanha embaixador Sérgio Amaral em São Paulo, o atual deputado federal, Celso Russomano, tinha 38% das intenções de voto. era tido como um candidato no segundo turno, com enormes chances de vencer as eleições em São Paulo. O deputado federal mais votado do país. Tínhamos também outros candidatos, eram 13 os candidatos disputando as eleições na cidade de São Paulo. As mais duras eleições municipais do país. Naturalmente, a maior cidade, berço do PSDB, berço de vários partidos. O próprio PT, se considerarmos ali a grande São Paulo, a região metropolitana, berço de muitos dos partidos políticos, de forças e lideranças políticas importantes no país. Não era uma eleição fácil. Não era uma eleição com prognóstico definido. E lembrando que em 28 anos, nenhuma eleição em São Paulo foi vencida no primeiro turno. Nenhuma. Desde que as eleições passaram por dever constitucional, a serem realizadas em dois turnos. Comecei com 2% na campanha. Bastante desacreditado e colocado, como gostam de lembrar alguns, não, esse é riquinho, empresário, não entende de política, não vai longe. Capaz até de desistir com o grau do enfrentamento que é uma campanha política. Pois bem, eu não só não desisti, como me fortaleci. Mantendo os mesmos princípios e as mesmas teses. O foco na gestão, na administração, propostas claras e objetivas, transformadoras para a cidade de São Paulo. Nada de política, mas tudo de administração. Mudando o sentimento de que é a política que deve determinar os princípios básicos de uma gestão pública. Eu não entendo assim. Eu entendo que a gestão pública deve se fazer com foco na administração e com respeito à política. É diferente. Não é a política que deve determinar, e sim a gestão, o cidadão, as necessidades da população. É isso que deve determinar o foco de uma gestão. Fizemos uma campanha saindo de 2 para 5, para 7, para 9, para 12, 15, 17, 22, 27, 29, 34. Aí começou a acender o sinal de alerta das outras candidaturas. Continuamos a crescer, 42, 44, 45. Terminamos e vencemos com 53% as eleições em São Paulo em primeiro turno, a primeira vez na história em 28 anos de eleição. Essa foi a resposta da população. Quem vota e quem determina uma eleição é o povo. Não são caciques, não são aqueles que mandam ou comandam a política. É o povo. Nada contra os caciques, nem os que têm história. Aliás, há que se respeitar os que têm a sua história, sobretudo na política. E quero aqui fazer uma lembrança aos que ainda não sabem. Eu sou filho de um político. Meu pai foi deputado federal, caçado e exilado pelo golpe militar de 64. E eu tenho um enorme orgulho do meu pai, do que fez e da postura e daquilo que ofereceu de melhor aos seus filhos, que não foi dinheiro, não foi patrimônio, porque infelizmente ele perdeu tudo por causa da política e por ter uma posição de firmeza de ideais e firmeza de posições em defesa do Brasil. Todo o patrimônio que ele tinha, ele perdeu. Fomos para o exílio, ele ficou 10 anos, eu, minha mãe e meu irmão ficamos dois anos no exílio e voltamos com muita dificuldade, onde minha mãe se tornou a rima de família para sozinha proteger e educar dois filhos. Fui para uma escola pública, não havia mais dinheiro para pagar a escola privada, onde eu estudava em São Paulo. Tenho razões de sobra, portanto, para ter um enorme orgulho do meu pai e da sua condição de ex-deputado federal. Ele praticamente deu uma parte considerável da sua vida, da sua existência pelo Brasil e como parlamentar. Portanto, nada tenho contra os políticos, é preciso ficar muito claro, mas eu reafirmo de que nesta posição como prefeito, eu não sou político, eu estou na política, é diferente. Respeitando a política, mas eu estou na política. Fizemos um programa e estamos aplicando, revolucionário, transformador para a nossa cidade. Sem mentiras, mas com realidade. e rompendo contradições e estruturas que sempre definiram e nortearam a gestão política na cidade de São Paulo. Rompemos, por exemplo, criando um amplo programa de privatização, de desestatização para a nossa cidade. Criamos uma secretaria para que não houvesse qualquer dúvida em relação a isso, porção clara e bem definida. Criamos uma secretaria, uma secretaria de desestatização e parcerias para cuidar exatamente deste programa e convidamos um empresário, aliás, que tinha sido secretário do Fernando Haddad, o Wilson Poit, para demonstrar também claramente que nenhuma das escolhas de secretários e presidentes das empresas municipais e das autarquias se deu por fatores políticos. Não perguntei a nenhum deles se tinha votado em mim, se era do PSDB, se era de partido coligado, qual era a sua posição ideológica, qual era o seu comportamento, nem sequer o seu histórico político, mas ficha limpa e currículo, capacidade e adequação para cumprir funções. Esses eram os preceitos. Compusemos um secretariado de gente competente, gente séria, utilizando aqueles que, inclusive, tinham feito campanha contra nós. Nenhum problema. O importante é a definição da capacidade de fazer gestão e atender o que a população espera, deseja de um bom gestor e de uma boa política pública. Pois, muito bem, esse programa de privatização envolve 55 áreas, 55 áreas de desestatização na cidade de São Paulo. É o mais amplo e sólido do programa já realizado por uma cidade no país em qualquer tempo. Envolve três campos de atuação, privatização, PPPs, parcerias público-privadas e parcerias. Em privatização, vamos privatizar o Parque Anhembi, centro de exposições, centro de convenções, sambódromo, toda aquela estrutura que não tem necessidade nenhuma de ser administrada pelo poder público. O setor privado faz e faz melhor, com menos custo, com mais empregos, mais oportunidade, mais eficiência e ainda paga ao setor público por fazer. Igualmente, o autónomo de Interlagos. Não há necessidade do Estado, governo, prefeitura, administrar o autónomo. O setor privado sabe fazer isso com muito mais eficiência, com menor custo. A prefeitura gasta 130 milhões por ano, quase 500 milhões em quatro anos. Dá para fazer dois hospitais de alta tecnologia e para atendimentos complexos, que não vão ficar administrando o autónomo. Passar para o setor privado, saberá fazer isso com mais eficiência, mantendo a finalidade. Não vamos mudar nada, não vamos fazer especulação imobiliária, nem mudar a finalidade. O Anhembi continuará sendo um exhibition center, um convention center e um entertainment center. O autónomo de Interlagos continuará sendo um autónomo, vai manter a sua finalidade, só que viabilizado pelo setor privado e desonerando o Estado de administrar e mal estes dois próprios públicos. Mais de mil propriedades entre terrenos, casas, sobrados, prédios, andares, salas, serão privatizadas, são inúteis, representam apenas despesas para a prefeitura. Aprovamos na última semana na Câmara Municipal de São Paulo, em tempo recorde, o Fundo Municipal de Desestatização, senador. Todos os recursos advindos, todos, deste programa de desestatização vão para este fundo. 100% para investimentos sociais. Não vamos usar um único centavo para pagar dívida ou precatórios, e muito menos o custeio da máquina pública. 100% para investimentos sociais, de todo este programa. para saúde, para educação, para habitação popular, para transporte público, para segurança pública e assistência social, integralmente. E essa é a nossa política dentro deste programa e dentro de todos os outros. Vamos colocar para o setor privado até mesmo cemitérios, crematórios, serviços funerários, coisas que, em São Paulo especialmente, são mal feitas e são objeto histórico de corrupção e propinagem. mercados municipais. São Paulo tem 23 mercados. O que tem o governo para fazer mercado? Mercado é feito pelo mercado, pelo setor privado, não há o que administrar, o setor público. Se ainda considerasse a comida é mais barata, as frutas, verduras, proteínas, nada, preço é igual, em alguns casos até um pouco maior. O que o Estado tem que administrar isso? O setor privado a fazê-lo. PPP de iluminação pública, a mais poderosa e ampla, o mais poderoso e amplo programa de iluminação pública do mundo, que aliás foi iniciado na gestão anterior, que não conseguiu fazer. Nós vamos fazer este programa e será já, imediato, neste semestre, neste próximo semestre, antes do final do ano, 600 mil pontos de iluminação de LED na cidade de São Paulo em regime de PPP e várias outras iniciativas em parcerias. Até o estágio do Paquembu, onde eu assisti o meu primeiro jogo do meu Santos Futebol Clube, vencendo o Palmeiras, será colocado ao setor privado. O que tem Estado do que administrar campo de futebol? Isso não é responsabilidade do Estado. O setor privado faz melhor, sobretudo em São Paulo, onde há vários estádios privados e muito bons. E não vai deixar de ser estádio, não deixará de ser o Paquembu, nem vai mudar a sua finalidade. Só que vai desonerar o Estado. E o setor privado saberá fazê-lo melhor, sem o custo adivindo para os contribuintes. E é assim, fazendo gestão inovadora, transformadora. mais um exemplo, área de saúde, principal problema do país, não é apenas da cidade de São Paulo, do país, saúde pública, para a população mais pobre, mais humilde e mais simples, e sobretudo aquela que vive na periferia da cidade, sofre, e sofre muito com os problemas de saúde. Durante a campanha, lançamos um projeto chamado Corujão da Saúde. O Corujão da Saúde é um princípio básico de eficiência e logística. Nós identificamos que os hospitais realizam os seus exames para o setor privado, ou seja, seguradoras de saúde, basicamente no horário da manhã ou no início do horário da tarde. A partir de 4, 5 horas da tarde, há um vazio e uma disponibilidade sensível de máquinas, equipamentos e profissionais nos hospitais. Os hospitais funcionam 24 horas por dia, não são postos de atendimento público, são hospitais. Um hospital funciona 24 horas por dia. Pois muito bem, lançamos o programa, conversamos, dialogamos com dirigentes de hospitais privados, isto antes da eleição. Vencida a eleição, no dia 10 de janeiro, nós lançamos o Corujão da Saúde, com 44 hospitais privados conveniados, além dos hospitais públicos municipais, evidentemente, e os hospitais públicos estaduais com sede em São Paulo. Ganhamos a crítica e até editoriais de jornais dizendo que aquilo era uma balela, era uma mentira, nós estávamos enganando o povo durante a campanha e depois da campanha com um processo que seria inviável, impossível de ser realizado. E para isso, embaixador, agora o Brasil tem uma grande moda, que é, chame os especialistas. Eu amo os especialistas, eu adoro os especialistas, porque exatamente nós contrariamos os especialistas. Então os especialistas, Roberto Rodrigues, diziam, não vai funcionar, é impossível zerar um deste de 486 mil exames, Zé Cauremo, que é o que tínhamos em 31 de dezembro, Zé Roberto, lá em São Paulo. 486 mil pessoas esperavam, 486 mil pessoas pobres, humildes, praticamente todas vivendo na periferia, esperavam para fazer um exame médio, um exame de 20 minutos, 25 minutos, Zé L. Pois muito bem, quando anunciamos no dia 10 de janeiro que zeraríamos este deste em 90 dias, ganhei outro editorial, enorme, grande, uma página inteira de um importante jornal de São Paulo, dizendo outra vez o menino rico, teimoso, disse que vai resolver o problema, este problema da saúde com este formato. E, dá-lhe especialista na página seguinte, dizendo que não resolveríamos. Langoni, em 83 dias, menos do que o prazo que nós tínhamos dito, nós zeramos, zeramos, este deste de 486 mil e colocamos pessoas pobres, humildes, frequentando hospitais de gente rica, Albert Einstein, Ciro Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Agacor, hospitais referência, hospitais de ponta, que tinham disponibilidade no seu horário vespertino e noturno para atender essas pessoas. Não gastamos um centavo a mais, pagamos tabela SUS, a mesma da rede pública, igual. E partimos do pressuposto, óbvio, que melhor para o hospital ter algum faturamento do que ter técnicos e equipamentos sem uso. É melhor rodar a mesma operação de um avião que tem alguma ocupação do last minute ticket do que voar, o combustível é o mesmo, a tripulação é o mesmo, as taxas aeroportuárias, as taxas de voo são iguais. Princípio básico de gestão. E zeramos. E agora estamos administrando, evidentemente, o dia a dia, as semanas e os meses, prazo limite para atendimento 30 dias para o atendimento emergencial e no máximo até 60 dias em casos de normalidade. Na gestão anterior, que eu não critico, até porque eu não quero fazer gestão utilizando retrovisores, acho que isso não funciona, entendo que quem foi eleito foi eleito para resolver os problemas, não para criticar os seus antecessores. E nesta gestão, agora, no próximo dia 25 de maio, vamos lançar o corujão das cirurgias para permitir que também 67 mil pessoas que esperam, 67 mil pessoas pobres que esperam por cirurgias na cidade de São Paulo passarão a ser atendidos dentro desse mesmo princípio, inicialmente na rede pública, municipal e estadual, posteriormente, mais uma vez, na rede privada para realizarem suas cirurgias no horário vespertino. 92% das cirurgias em hospitais são realizadas na parte da manhã. Todo cirurgião, todo médico prefere operar de manhã, porque fica livre à tarde para fazer as suas consultas e os seus outros trabalhos, pois vamos ocupar parte desse horário para atender a população pobre, a população que mais precisa. Medicamentos. Por circunstâncias, a prefeitura, na gestão anterior, tomou a decisão de não fazer aquisição de medicamentos. É muito caro. A rede pública consome mais de 130 milhões por mês. Repito, mais de 130 milhões de reais por mês em medicamentos, só na capital de São Paulo. volume é muito grande. A gestão entendeu que não deveria deixar a questão para a gestão seguinte, a nossa gestão. Só que comprar medicamentos ou comprar qualquer bem, produto ou serviço na rede pública implica em 120 a 150 dias. São os processos licitatórios, você não pode fugir a isso. Fui ao setor privado da Angóia, pediu apoio, reuni os principais laboratórios, franceses, americanos, japoneses, suíços e obviamente os brasileiros e pedir apoio. Nós não temos condição de fazer um processo licitatório com essa velocidade para que os medicamentos cheguem até as unidades básicas de saúde, essa população pobre e necessitada dentro desse prazo. Eu não posso dizer à população espere 120 dias, espere 150 dias para chegar ao seu medicamento. Toda semana, eu e o Bruno Covas, que é o meu vice, fazemos visitas surpresas à periferia. E onde começamos? Nos hospitais e nas unidades básicas de saúde, para ver o sofrimento da população e poder compreender a dimensão do que nós temos a obrigação de fazer. Não faça uma gestão de gabinete, de ar-condicionado. Tira o paletó, sem gravata, aliás, está proibida a gravata na prefeitura, por decreto, assim como Vossa Excelência, Vós Mice, Sua Excelência, Senhor, Senhoria, para não ter dúvida, baixei um decreto, acabando com isso, não tem mais. Informalidade, foco na eficiência, foco na gestão. Pois muito bem, com o apoio do setor privado, conseguimos 126 milhões de reais de medicamentos gratuitos, que foram disponibilizados num prazo recorde. Em uma semana, os medicamentos começaram a ser distribuídos nas unidades básicas de saúde. E a única coisa que os laboratórios nos pediram foi que pudéssemos fazer a gestão junto ao governo do Estado para liberar o imposto de 19%. Considerei bastante justa essa colocação para evitar que, imagina, alguém que faz a doação de medicamentos ainda tem que pagar 19% de imposto, não faz sentido. De novo, o apoio do governador Geraldo Alckmin prontamente atendeu liberando o ICMS, só que descobrimos que, a Zélia sabe disso, tinha um CONFAS, Conselho Fazendário, tinha que aprovar, senador, em outros 26 estados brasileiros, nos secretários da Fazenda. Se quando é a próxima reunião do CONFAS, daqui a um mês, vamos esperar mais um mês, acabamos de conseguir a doação, liberação, aí com o apoio do governador fizemos uma reunião via internet com os secretários da Fazenda que liberaram, todos eles, e eu sempre registro um agradecimento, sem exceção, todos compreenderam o lado emergencial e liberaram os impostos e aí em uma semana os medicamentos foram entregues. Zeladoria Urbana, lançamos o programa São Paulo Cidade Linda para recuperar a autoestima da cidade, obviamente promovendo a limpeza, limpeza das ruas, das praças, dos próprios públicos, combate à pichação, organização da cidade, urbanística da cidade, com o apoio do setor privado. Aliás, celebramos, Zé Coelho, esta semana uma doação recorde, 305 milhões de reais, um investimento da Cisco, uma empresa norte-americana, que atendeu a um pedido que nós fizemos ao vice-presidente mundial e ao presidente do Brasil para a doação de todos os equipamentos que estavam embalados no Rio de Janeiro, que tinham sido utilizados nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e iam voltar aqui para os Estados Unidos para serem revendidos. Equipamentos de última geração tiveram 60 dias de uso, foram reembalados para voltarem e serem vendidos aqui. Eu, sabendo disso, falei com o presidente da Cisco, não vamos deixar, vamos trabalhar, seja brasileiro, nos ajude a que esses equipamentos continuem aqui no Brasil e sejam doados pela Cisco. Mas e os impostos? Nós temos um imposto elevado. Liguei para o Rachid, Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, uma pessoa de bem, correto, e expus a ele a questão, ele foi sensível, veio a uma reunião em São Paulo e se dispôs a cooperar. Em menos de 15 dias conseguimos a liberação da Receita Federal, informamos ao presidente da Cisco no Brasil que convidou o vice-presidente mundial que foi a São Paulo e assinou conosco este acordo e os equipamentos já estão sendo transferidos para São Paulo. 305 milhões de equipamentos de alta tecnologia que vão para as escolas públicas municipais. Nós não queremos mais escolas públicas com giz e lousa, com todo respeito à lousa e ao giz. Eu fui educado assim, mas as crianças de hoje não querem ser educadas assim. As crianças de hoje querem ser educadas com celulares, com tablets, com computadores. É assim que nós vamos fazer uma nova geração de crianças e adolescentes educados e preparados para o enfrentamento moderno. Treinar e orientar também gestores e professores para o século XXI, não mais a instrução do século XX. E tentar refriar também este conceito que na educação deve prevalecer a ideologia ou até certo sentimento partidário. Eu não entendo assim. Eu entendo que a educação deva prevalecer o interesse das crianças e dos jovens. soberanamente. São eles que vão representar o futuro do nosso país. São eles que serão os gestores do futuro na área pública, na área privada. E esta nova geração quer ser educada com tecnologia. Sobretudo os mais humildes, os mais pobres, têm que ter direito a essa tecnologia. Não deve ser um bem apenas daqueles que podem comprar ou ter acesso a esse tipo de serviço. Percebam como é diferente fazer gestão eficiente. Nós temos quatro meses e quinze dias, quatro meses e meio como prefeito da maior cidade brasileira. E estamos fazendo, felizmente, não é um trabalho solitário, trabalho coletivo, mãos dadas com o setor privado, mãos dadas com o setor público, governo federal, estadual e municipal, Marcelo, hoje atuando em linha com eficiência. Não há partidarismos, ideologia ou sentimentos que não prevaleçam no interesse Portugal da população, daqueles que precisam. veja a FEBRABAN, ajuda e o apoio que tem nos dado lá de maneira solidária e positiva em várias áreas, sobretudo no setor de segurança pública. É essa a transformação que nós desejamos para o Brasil. É essa a transformação que São Paulo, que eu digo sempre, São Paulo é a capital do Brasil. A maior comunidade nordestina, nortista, sulista, do centro-oeste e do próprio sudeste está em São Paulo com seus 12 milhões de habitantes e até das comunidades internacionais. São Paulo é também uma capital expressiva. Portanto, ali ressoa o Brasil. Ali é a caixa de ressonância do país. Quero deixar claro também, as senhoras e os senhores, que eu não sou candidato à presidência da República, não sou candidato a governador. Sou candidato a ser um bom prefeito da cidade de São Paulo. Para isso, eu fui eleito. Sou contra a reeleição e desde o início tenho deixado claro na campanha e depois de eleito. Sou contra a reeleição. Acho um mal para o Brasil. Defendo, se possível, o ano que vem, a reforma política para acabar com a reeleição, mandato de cinco anos e, se possível, uma única eleição a cada cinco anos. Poder legislativo e executivo e parar de sangrar o país, como acontece a cada dois anos com campanhas, custos, despesas, mobilização, paralisação da administração pública, mudar e transformar. Sou sim e tenho colocado de maneira clara, favorável às reformas que estão no Congresso Nacional. Eu não tenho medo de defender as reformas. Falo com toda clareza, é importante aprovar a reforma trabalhista que está no Congresso. E como está? Chega, já teve mudança demais, já está bom. E acabar com as facilidades e a contribuição obrigatória sindical, isso vai ser um marco na história trabalhista brasileira, tanto para sindicalistas, trabalhadores, quanto para empregadores. Chega. seja competente e conquiste a contribuição. Seja eficiente e você terá a solidariedade de trabalhadores e também dos sindicatos patronais. Mas a obrigatoriedade, não mais. Sou sim inteiramente favorável à reforma previdenciária. E como está, já foi retalhada demais. Basta que seja votado e que os congressistas, senadores e deputados votem pelo Brasil e não pelo seu interesse pessoal, particular, regional, partidário ou político. E à frente da prefeitura de São Paulo, eu falo a verdade, como sempre falei, aprendi isso com meu pai e não mudo. Nem com emparedamento, nem sobre ameaças, como tenho recebido constantemente, sobretudo de esquerdas mais radicais, que pensam que com ameaças via internet, via telefone, cartas ou discursos vão me intimidar ou com flores. Não vão. Não vão. Vou utilizar a minha força que sempre tive, mas agora do alto de 3 milhões de votos e de prefeitos da maior cidade brasileira para defender a democracia, defender o Brasil, defender o povo da minha terra, defender as pessoas mais pobres e mais humildes. foi por isso que eu deixei a minha zona de conforto e vim para esse enfrentamento. Eu não quero que os meus filhos tenham vergonha do meu país. Eu não quero como brasileiros que jovens queiram sair do Brasil por não acreditar mais no país. Eu não quero que jovens que já saíram e que estão estudando aqui nos Estados Unidos não queiram mais ter o sonho de voltar ao Brasil para ajudar a construir uma nova nação. eu quero ter o orgulho de poder dizer aos meus três filhos e à minha esposa Bia ao término desses quatro anos como prefeito da cidade de São Paulo e agradecer olhando nos olhos dos meus filhos e da minha esposa pelo tempo que eu não pude dedicar a eles e emprestei ao poder público para fazer o que tenho que fazer com a certeza de que esta é a melhor contribuição que eu posso oferecer para a democracia brasileira e esta é a contribuição também para ter uma certeza absoluta de que o Brasil só tem uma bandeira e esta bandeira não é vermelha é verde amarelo muito obrigado pessoal muito obrigado e aí e aí Eu tinha pedido ao professor Langoni, mas faço de viva voz. As minhas desculpas, como nós teremos várias oportunidades, são sete eventos de hoje até quarta-feira. Seguramente vou rever todos aqui e acolá, talvez não nos mesmos eventos, mas seguramente vamos nos rever e teremos oportunidade, talvez até para um debate. Eu tenho muita disposição a isso, mas hoje a agenda ficou particularmente apertada nessa segunda-feira e eu tenho um compromisso agora. Aliás, vários compromissos na sequência e dois almoços para ir hoje, inclusive. Então, peço perdão a todos vocês e fiquem com o nosso mestre Carlos Langoni. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Um bom dia. Obrigado. Obrigado, prefeito. Agora eu queria passar a palavra ao embaixador Sérgio Amaral. É um prazer ter ele aqui conosco. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu acho que essa semana vai haver uma série de reuniões aqui em Nova York, por ocasião da escolha dos novos representantes, os novos homens do ano. Mas eu estou convencido de que mais do que as discussões, as apresentações, as conferências, nós tivemos aqui um exemplo, uma realidade de um processo de transformação do país e da renovação da classe política que traz não só um vigor novo, mas traz certamente uma nova visão de país e é isso o que nós precisamos. Eu havia feito algumas notas, mas gostaria de cumprimentar o César Campos, o presidente desta reunião da GV Projetos e os meus membros da mesa, o professor Langoni, a quem eu conheço há muito tempo, tenho o prazer de estar a seu lado, o senhor Noronha, que é um dos patricinadores dessa reunião e também reconhecer aqui alguns presentes que são pessoas de quem eu gosto muito, o ministro Roberto Rodrigues, o senador Fernando Bezerra e o presidente Carlos Alberto Vieira que vai presidir a reunião da Câmara de Comércio e vai se realizar amanhã. Eu havia feito algumas anotações para fazer uma apresentação em inglês, mas houve uma mudança de direção e depois, vendo um grande número de brasileiros, acho melhor fazermos em português mesmo e eu mais do que uma apresentação, eu farei uma conversa sobre dois temas específicos. O que é que está acontecendo no mundo, se é que é possível dar uma explicação boa sobre isso e o que essas profundas transformações podem representar para o Brasil em termos de desafios e em termos de oportunidades. O presidente Fernando Henrique comenta muitas vezes que José Bonifácio de Andrade viveu em Paris durante a Revolução Francesa e não percebeu que estava ocorrendo uma revolução. Será que isso está acontecendo conosco também? Estamos vendo essas transformações grandes, mas não nos damos conta de que as repercussões, a profundidade dessas transformações são muito mais fortes e importantes do que nós poderíamos imaginar. Certamente é cedo para falar em revolução, eu acho que talvez não seja, mas isso não implica em que não possamos reconhecer que existem transformações profundas e transformações muito abrangentes porque atingiram uma comunidade grande de países, sobretudo os mais avançados. E por que são profundas? Porque essas transformações tocam basicamente os princípios básicos da sociedade e da ordem internacional, tal como se organizaram após a Segunda Guerra Mundial. O primeiro fenômeno que nós conhecemos muito bem é a globalização. Sabemos que a liberalização dos fluxos de comércio, os fluxos financeiros, trouxeram fatos e consequências muito positivas, um período grande de prosperidade, mas também provocaram alguns deslocamentos, sobretudo no que diz respeito a uma distribuição desigual, dos dividendos desse progresso e um aumento da desigualdade. E é isso o que faz com que nós tenhamos hoje um sentimento de rejeição ao estrangeiro. Sentimento de rejeição ao estrangeiro que se manifesta a pessoas e é o processo da imigração e da rejeição à imigração e um processo de rejeição aos produtos, ao comércio, que se manifesta sobre uma tentativa de volta ao protecionismo. O segundo conjunto de princípios e regras com os quais nós vivemos há 70 anos é a questão da democracia liberal. E ela também está sob questão. E por quê? Porque as sociedades modernas, ou uma parcela importante da sociedade, não se encontra representada pelos partidos políticos, pelos seus representantes. E vão buscar movimentos não partidários, movimentos que são contra os partidos e que, muitas vezes, mais do que construir uma nova realidade, se contentam em destruir o Estado vigente, as regras que regem as relações políticas, colocando em questão a própria democracia. E, finalmente, o que está em questão é a ordem internacional. Curiosamente, foi a ordem criada pelos próprios Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que nós conhecemos, que é uma ordem baseada em regras. São as regras da ONU, são as regras dos organismos financeiros de Washington, chamados de Bretton Woods, Fundo Monetário, Banco Mundial, e mesmo as regras de comércio e o respeito aos contratos e aos compromissos assumidos na OMC. O que nós vemos é que, depois de um momento em que esses movimentos tomaram muita força, existe um início de um processo de normalização. Será que a força da antiglobalização está entrando num novo momento de normalização? É possível. Se nós vemos o que aconteceu nas eleições recentes nos Países Baixos, na Áustria, e, mais do que tudo, agora na França, nós vemos que está começando um movimento importante para a normalização, para conter os excessos da luta contra a globalização. Os Estados Unidos, mesmo na área internacional, hoje, retomam o seu compromisso com as alianças e com a negociação, como nós estamos vendo nas relações dos Estados Unidos com a Europa e, sobretudo, com a China. Dificilmente nós caminharemos para pontos de ruptura, o que é muito importante. Mas podemos estar caminhando para uma reforma, uma reforma ou um ajustamento das regras que presidem o convívio internacional para atender as novas realidades. Esse movimento de mudança, é curioso notar, ele ocorre, sobretudo, nos países mais avançados, nas economias mais avançadas, nas democracias mais consolidadas. Não é o caso do conjunto dos países em desenvolvimento ou de outras regiões, sobretudo a Ásia, porque, em nossos casos, o ciclo da economia e da política é diferente. Nós não temos um excesso de globalização, ao contrário, nós temos um déficit de globalização, porque nós iniciamos um processo de abertura da economia que não teve continuidade. Nós temos um compromisso com a democracia, sobretudo após o processo de democratização e de uma nova Constituição. E apesar das enormes dificuldades que nós vivemos nos últimos anos, nós não vimos em nenhum momento a sociedade colocar em questão os princípios da democracia e as instituições democráticas. Ao contrário, mostraram uma grande resistência. E nós apoiamos no plano internacional um mundo baseado em regras. Somos os primeiros a defender tanto a ONU quanto a OMC e lutar pelos compromissos que assumimos nessas instituições. Dentro desse contexto de mudança, eu acho que para nós, e sobretudo é a minha responsabilidade, as relações Brasil-Estados Unidos merecem uma menção especial. E o que é interessante notar é que o Brasil não é parte do problema. Não é parte do problema no sentido das questões que a campanha do presidente Trump suscitou. Nós não temos com os Estados Unidos um superávit comercial. Ao contrário, nos últimos anos nós tivemos um déficit comercial durante dez anos. Em alguns desses anos, um déficit elevado, um ano quase 10 bilhões de dólares. Ao contrário do que das preocupações que foram suscitadas pela campanha de Trump, nós não estamos capturando investimentos nos Estados Unidos para levá-los ao Brasil e trazendo, por consequência, uma perda de emprego. Ao contrário, o Brasil investe nos Estados Unidos. E o que muitos não sabem, talvez, é que nos últimos anos nós investimos cerca de 34 bilhões de dólares que criaram 100 mil empregos. Nós não temos com os Estados Unidos as divergências ou desconfianças que poderiam ter no passado. Ao contrário, nós temos um grande potencial. Porque desde a mudança do governo brasileiro, nós comungamos de valores que são semelhantes, de princípios também que são similares. E mais do que isso, nós temos um conjunto muito importante de projetos, de acordos, de diálogos que são numerosos. O desafio é colocá-los em prática. E eu mencionaria dois acordos, três talvez, que são importantes para a comunidade empresarial, certamente, um primeiro acordo de investimentos, que eu diria que tem chances de ser aprovado pelos dois países e vai facilitar não só os investimentos dos Estados Unidos no Brasil, como os brasileiros nos Estados Unidos, e que eu acredito que nós poderemos concluir. Proximamente, eu tenho na semana próxima um encontro com o ministro do Comércio, o Vosperou, e o Wilbur Ross, e eu acredito que nós poderemos avançar nessa conversa. Um outro projeto que é muito importante, porque abre muitas oportunidades de investimento, é o projeto, ou o acordo de salvaguardas de Alcântara, como é chamado, salvaguardas tecnológicas para o lançamento de mísseis a partir da base Alcântara, que tem condições geográficas privilegiadas e que pode ser um ponto de partida para um grande avanço tecnológico para as tecnologias de espaço brasileiros, como também para a exploração comercial, porque é hoje uma atividade de grande rentabilidade. E temos várias áreas. Podemos melhorar os termos de comércio, facilitação de comércio, convergência dos marcos regulatórios. Existe um grande potencial na área de defesa e também para a indústria de defesa. Energia é um campo quase virgem, porque existem muitas áreas em que há um interesse comum e em que nós podemos certamente trabalhar em proveito mútuo. E outras que vão surgindo, como por exemplo a de saúde. Mas existe um outro campo também, que é muito interessante, no setor das oportunidades, que é a grande modificação na geografia política na América do Sul. Durante muito tempo nós ficamos presos ao Mercosul, que não avançava. Hoje o Mercosul pode avançar porque Brasil e Argentina caminham na mesma direção. Mas o mais importante é que eles caminham juntos para um entendimento, para uma aproximação, para uma negociação com a Aliança do Pacífico. O que tem para nós dois efeitos muito importantes. O primeiro deles é que nós vamos afastar o risco de uma nova linha de tordesilhas que parecia que estava sendo traçada na medida em que o Mercosul ia para um lado e a Aliança do Pacífico ia para o outro. Esse é um importante avanço em termos de uma visão estratégica da América do Sul. Não é só isso. É que essa aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico abre uma janela que nós não tínhamos para a região que mais vai crescer durante esse século. Que é a Ásia do Pacífico, que representa já 40% da economia mundial e que representa 60% da população. E isso cria não apenas a possibilidade de uma harmonização do espaço econômico, de uma convergência regulatória, que vai fazer com que um país que invista em um dos membros da Aliança do Pacífico ou do Mercosul, talvez num novo regime mais integrado, terá as mesmas condições, encontrará as mesmas regras do investimento que encontra em qualquer um dos oito países que compõem a Aliança do Pacífico e o Mercosul. E o fato importante também é que não se trata apenas de uma convergência econômica. Nós estamos falando também de uma convergência política entre oito países, sete da América do Sul e o México, que representam mais de 80% do produto latino-americano e mais de 70% da população. Em outras palavras, eu não quero me antecipar muito no tempo, porque isso é um processo que apenas se inicia, a verdadeira integração latino-americana está começando agora, não por força de tratados onde há só princípios e regras, só objetivos mais teóricos, mas não está caminhando na prática. Está caminhando pelo entralançamento das comunidades empresariais e pela realização de investimentos. Muito bem. Eu acho que quando nós falamos dessas transformações mundiais, nós falamos de mudanças. Mudanças trazem muitas vezes desafios, outras vezes ganhos. No nosso caso, eu acho que nós temos grandes ganhos. E um dos ganhos maiores é que alguns anos atrás, certamente desanimados com as dificuldades da política, com a deterioração e a recessão na economia, nós vimos o país com grande desânimo e desesperança. Parecia, e havia boas razões para isso, que nós estávamos perdendo o trem. Muito bem, o que acontece é que, de certa forma, o trem parou. Esse processo de reformas, de acordos, dos quais nós não podíamos participar, ou não queríamos participar, ele está paralisado pelas implicações mesmas das políticas dos Estados Unidos, que, de um lado, trouxeram a rejeição à TPP, e, por outro lado, a rejeição ao NAFTA. Em outras palavras, o México, que via como talvez uma expectativa quase exclusiva à manutenção e aprovação, aprofundamento do NAFTA, está se dando conta de que talvez tenha que buscar alternativas, e uma delas é, certamente, a aproximação com a América do Sul. E muitos de nós que acreditávamos que não tínhamos essa possibilidade de estarmos mais próximos da Ásia do Pacífico, vemos agora que nós temos uma possibilidade. Em outras palavras, o trem parou, o trem do NAFTA parou, o trem da TPP parou, mas nós temos que correr, fazer as nossas reformas, avançar na competitividade, porque ainda há tempo para pegar o trem de novo. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao embaixador com as suas palavras e o tom de esperança que nós estamos tendo. Esse aí, o ano passado, tivemos um tom de desesperança, né? Passado um ano, hoje nós estamos apresentando outro tipo de resultado. Agora vamos comprovar aí com o Langone, botar um gráfico para cima, aquele de reteção do ano passado. Olha lá, Langone. Bom, em primeiro lugar, é sempre uma alegria muito grande poder participar desse evento da Fundação Câmara Brasileira do Comércio, Câmara Americana Brasileira do Comércio, o Financial Times, o apoio do Bradesco. Vejo tantos amigos aqui, presentes, como sempre, o ministro Roberto Rodrigues, o senador Fernando Bezerra, o nosso grande Carlos Alberto Vieira, Roberto Gianetti, e a honra de participar de uma mesa tão ilustre, com, reclamada pelo embaixador Sérgio Amaral, com o seu brilhantismo, a sua visão global, extremamente importante, e essa renovação política que nos enche de otimismo, ouvindo as palavras do prefeito de São Paulo, João Dória, com a sua força interior, com a sua competência, com o seu brilho, essa estrela crescente da política brasileira. Bom, eu, na verdade, o tema da minha apresentação é o fim da recessão. E, na realidade, o tema foi escolhido já há algum tempo. E, por coincidência, hoje de manhã, o Banco Central acabou de publicar o seu indicador antecedente do PIB, e esse indicador mostra, confirma, essa visão mais otimista, com o crescimento do trimestre, pela primeira vez, desde praticamente o segundo semestre de 2014. Ou seja, a mais longa e profunda recessão brasileira está chegando ao seu final. E, na verdade, esse processo recessivo, ele já dava sinais de um processo de autoliquidação, de exaustão, quando nós olhávamos os indicadores de confiança. Já desde meados do ano passado, talvez numa antecipação do processo de transição política que estava por acontecer, os índices de confiança, tanto dos consumidores como dos empresários, começou uma tendência de alta, consistente, e essa tendência vem sendo mantida com alguma oscilação e acompanhada de um comportamento extremamente positivo do mercado de ações. O Ibovespa, na verdade, tem tido o melhor desempenho entre os mercados acionários das economias emergentes. Então, na verdade, é uma situação bastante diferente daquela que nós podíamos, por exemplo, desenhar no ano passado. Como se pode ver, a tendência do PIB é sair do terreno negativo, uma recuperação que será gradual e moderada esse ano, ainda com mais força, provavelmente, a partir do ano que vem. Entre esses indicadores, eu gostaria de adicionar um, talvez seja o mais relevante, a queda significativa e contínua da inflação. Na realidade, isso é uma evidência objetiva de que o Banco Central venceu a batalha das expectativas, a inflação vem em queda expressiva, na verdade, o IPCA está, pela primeira vez desde 2010, abaixo do centro da meta, e essa queda da inflação é muito importante porque é impossível imaginar um cenário de recuperação sustentada sem primeiro alcançar a estabilidade macroeconômica. E a inflação, a estabilidade da inflação no nível baixo é o indicador mais relevante dessa conquista de uma maior estabilidade macro e eliminação dos desequilíbrios internos. Então, na realidade, essa queda da inflação pode também ser interpretada como um indicador adecedente de que os juros da economia brasileira vão também seguir uma trajetória de queda. Nós estamos, na realidade, projetando cortes mais agressivos por parte do Banco Central na Selic, tanto em termos nominais como em termos reais. E tudo isso cria um ambiente de negócios muito mais positivo, muito mais favorável e representa, na prática, um atalho para o processo de saída do ciclo recessivo. É evidente que todo esse processo de melhoria de expectativas precisa ser baseado em fatos concretos. E o que nós temos observado a partir da transição política bem-sucedida do processo de impeachment e do novo governo Temer foi uma mudança expressiva na direção da política econômica. Nós temos agora uma equipe altamente qualificada cujo foco é, em primeiro lugar, a recuperação da consistência e sustentabilidade fiscal. Em segundo lugar, é uma estratégia que tem claramente um viés liberal em que vão sendo construídas as condições para uma participação mais ativa do setor privado na reconstrução da economia brasileira. Quer dizer, é uma mudança bastante importante de um modelo intervencionista, neopopulista, que prevaleceu nos últimos anos para um modelo claramente com um viés neoliberal. E essa mudança, ela é viabilizada pelas condições políticas que surgiram com o novo governo. Na realidade, nós vemos uma situação de certa forma paradoxal. temos um presidente com baixo nível de popularidade, mas com enorme força e presença e capacidade de governança a nível do Congresso. Com isso, algumas reformas estruturais estão sendo implementadas, eu diria, num ritmo até surpreendente. Eu classificaria em dois grandes grupos de reformas. Em primeiro lugar, aquelas reformas voltadas para a estabilidade macro. A primeira delas, a mais importante, foi a reforma constitucional, como o senador Fernando Bezerra sabe, não é um exercício simples de natureza política, a contar com dois terços dos votos nas duas casas, no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados. Mas foi aprovado, em tempo recorde, um limite para os gastos primários do governo federal, e é um limite de longo prazo, um limite de 20 anos, um crescimento zero, que pode ser revisto em 10 anos. Portanto, é uma mudança estruturante, fundamental, que estabelece, finalmente, coloca em ordem um déficit público e que apresentava uma trajetória claramente insustentável e explosiva, uma relação de dívida PIB que era praticamente insustentável. Logo em seguida, nós tivemos, ainda, nesse foco de estabilidade macroeconômica, as discussões sobre a reforma da Previdência. O prefeito de São Paulo, João Dória, claramente colocou como uma reforma essencial, ela é um complemento básico para o restabelecimento da consistência da política fiscal. É uma reforma difícil de ser aprovada em qualquer democracia, em qualquer país do mundo. Existem alguns elementos chaves que não podem ser negociados, como a idade mínima, ainda que diferenciada para mulheres e para homens, o gatilho da expectativa de vida que ajusta essa idade à medida que a expectativa de vida dos brasileiros melhora, a tentativa de unificar os sistemas de aposentadorias para diferentes categorias profissionais, principalmente em setor público e privado, mas o objetivo final é tornar viável esse processo generoso de previdência universal que o Brasil dispõe ao longo do tempo. E nós temos o exemplo dramático de alguns estados como o Rio de Janeiro que perdeu a capacidade de honrar os pagamentos de pensões. Nós imaginávamos que a Grécia era um caso extremo de um país numa crise aguda fiscal, mas na realidade isso já está acontecendo em alguns estados brasileiros e o caso do Rio de Janeiro é o mais dramático. Portanto, essa reforma, ela é essencial, ela é um complemento fundamental sendo aprovada, já foi aprovada na Comissão Especial, ainda existe uma sequência de fatos desafiantes, mas ela sendo aprovada eu acredito que a consolidação dessa onda de expectativas positivas, desses índices de confiança crescentes vão representar na realidade um ponto fundamental para a saída definitiva dessa recessão que deixou marcas sociais gravíssimas, um desemprego ainda muito elevado, redução da desigualdade, da mobilidade social, aumento da desigualdade, tudo isso são heranças de um longo processo recessivo que não vai ser eliminado de uma hora para a outra, mas pelo menos nós vamos entrar agora numa trajetória de expansão do PIB liderada possivelmente por investimentos não mais pelo consumo e pelas exportações. Bom, o outro bloco de reformas é também extremamente importante, são reformas voltadas para a melhoria da competitividade brasileira, são chamadas micro reformas e aqui eu gostaria de começar dando o exemplo do choque de gestão positivo da Petrobras. Realmente é extraordinário o que foi feito com a Petrobras, uma empresa que sofreu tremendamente o impacto de todo esse processo de poluição política e de corrupção sistêmica. A empresa conseguiu dar uma volta rápida nos seus resultados graças a uma gestão absolutamente profissional e aqui está representado um dos seus diretores Nelson Silva, o Tcherma Pedro Parente tem dado, o CEO da Petrobras tem dado um exemplo de competência em matéria de gestão de empresas públicas, faz toda a diferença, a Petrobras nesse meio trimestre voltou a dar lucro e junto com a melhoria do desempenho da Petrobras como gestão, focando em exploração e produção e com o programa agressivo de desinvestimento, nós temos também a mudança do marco regulatório do setor de óleo e gás, aliás, o nosso João Carlos da Luca teve um papel fundamental liderando esse processo junto ao IBP. Na verdade, nós temos agora graves distorções que foram eliminadas, talvez a mais dramática eram os índices de conteúdo local absurdos num nível tão elevado incompatível com os critérios de competitividade e eficiência e de tecnologia que eram impostos e que na realidade paralisavam ou tornavam inviáveis os investimentos, esses índices foram flexibilizados, a Petrobras deixou de ser operadora única do pré-sal, os leilões do pré-sal voltaram a ser anunciados, estão acontecendo, então tudo isso é uma revolução e um setor chave da economia brasileira que pode sim voltar a liderar o processo de modernização e expansão do segmento de infraestrutura. Tanto no setor de óleo e gás eu acho que as mudanças microeconômicas já estão sendo implementadas. Um outro exemplo é em toda a área de concessões e privatizações, o foco passou a ser taxas de retornos realistas e não créditos subsidiados do BNDES, com isso estamos já assistindo uma renovação de atores, aliás, esse é um dos efeitos positivos da Lava Jato, a Lava Jato ela atuou também de forma muito importante mudando a natureza do sistema econômico brasileiro, eliminando cartéis e abrindo espaço para novos atores econômicos que estão surgindo inclusive estrangeiros, participando inclusive de leilões ganhando uma proeminência que antes era extremamente difícil pelos obstáculos institucionais e a forma como o sistema estava operando, ou seja, o interface entre sistema privado e sistema público. Então nós temos essas mudanças micro bastante importantes, temos a reforma trabalhista, ela tem um impacto direto na melhoria da produtividade da mão de obra, ela vai reduzir os níveis de informalidade, ela vai reduzir o custo do emprego formal, eu acho que é uma reforma extremamente modernizante, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está para ser aprovada no Senado, eu considero essa talvez uma das mais importantes reformas diretamente voltadas para melhorar a competitividade da economia brasileira que ainda está em um nível muito baixo. Então, esse conjunto de reformas tanto voltadas para a estabilidade macro como voltadas para a competitividade vão na realidade criar as condições para a retomada do crescimento num nível mais acelerado e mais sustentável. Eu chamaria atenção também para um aspecto importante, o ajuste interno brasileiro, ou seja, a redução do déficit público é um processo complexo porque ele na realidade passa necessariamente por uma difícil negociação com o Congresso, é um processo que precisa do aval político. Já o ajuste externo, ele aconteceu de forma extremamente rápida, extremamente eficiente porque ele é um processo endógeno, quase que automático. Ele foi realizado primeiro por um ajuste na taxa de câmbio, desorganização cambial, uma melhoria rápida da balança comercial, inclusive com alguma alta moderada no preço das commodities e com isso nós temos um ajuste externo praticamente robusto, o déficit contra o rente caiu de mais de 4% do PIB para cerca de 1,2% do PIB e o mais impressionante é o fluxo de capitais de longo prazo, quer dizer, existe um volume expressivo de investimento direto dos estrangeiros que hoje financiam sem nenhuma dificuldade esse déficit contra corrente tornando o Brasil as contas externas do Brasil extremamente sólidas para enfrentar as tensões da economia mundial e essa mudança inclusive essa onda protecionista esses movimentos anti-globalização que foram aqui descritos pelo embaixador Sérgio Amaral então é importante notar que a economia brasileira caminha para um novo cenário de crescimento em que o ajuste externo interno está sendo ainda implementado o ajuste externo já está praticamente completo foi feito como eu disse com bastante eficiência de forma endógena e a grande pergunta que fica é e agora e após recessão o que nós podemos esperar em termos de cenário futuro bom aqui eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário o nosso grande poeta Vinícius Moraes costuma dizer tem uma frase dele famosa de que o Brasil não é para iniciantes o Brasil is not for beginners eu diria que nesses anos extraordinários ou tempos extraordinários que nós estamos vivendo o Brasil é um país desafiante até mesmo para pessoas experientes como todos nós aqui reunidos nessa sala quer dizer é um desafio enorme analisar o passado quanto mais fazer projeções em relação ao futuro mas de qualquer maneira vamos tentar desenhar cenários para a economia brasileira a partir desse momento de transição que nós estamos vivendo eu diria o seguinte o cenário básico é que as reformas serão sim aprovadas agora é uma agenda de reformas ainda incompleta e elas vão ser aprovadas evidentemente com alguma perda de substância isso é inevitável numa democracia nenhum projeto tecnocrático desenhado pelo governo pode ser aprovado sem qualquer alteração é praticamente impossível é natural agora é fundamental que elas não sejam desfiguradas então nós vamos partir do pressuposto de que sim as reformas micro e macro vão ser implementadas até o final do ano e com isso fica assegurado a saída da recessão um crescimento do PIB esse ano moderado modesto na faixa de 0,5% mas saindo de uma recessão de 3,8% é algo para ser comemorado ainda com desemprego elevado o desemprego vai começar a ceder só a partir do último trimestre desse ano e ano que vem um crescimento um pouco mais dinâmico um pouco mais robusto mas ainda nós chamamos subpotencial o crescimento está na faixa de 2,6% 2,6% se você tem uma ideia é um crescimento do PIB abaixo da média das economias emergentes para o Brasil é um crescimento baixo nós podemos fazer mais então esse seria o cenário básico como elevar o PIB potencial aí existe realmente um desafio muito maior nós temos primeiro lugar que completar a agenda de reformas essa agenda de reforma parou por exemplo e está faltando nela uma agenda que eu considero essencial para corrigir distorções alocativas e melhorar a produtividade tornar a economia mais competitiva que é a reforma tributária reforma tributária por razões talvez estratégicas do governo não foi colocada para a discussão o governo nem apresentou nem ousou apresentar um projeto claro de sua iniciativa de reforma tributária existem alguns projetos vários projetos no congresso mas falta realmente um projeto amplo consistente de simplificação tributária voltada para estimular principalmente a poupança doméstica e o investimento e eliminar distorções alocativas já seria na minha opinião a reforma mais importante que precisa ser complementada além disso nós temos que avançar no processo de abertura da economia brasileira e aqui o embaixador Sérgio Amaral colocou muito bem nós estamos perdendo o trem da história porque a globalização avançava no ritmo frenético agora o trem parou é uma parada temporária eu não acredito que em reversão no processo de globalização acho impossível imaginar que isso venha a acontecer é apenas uma parada transitória então temos sim a oportunidade de repensar a abertura da economia brasileira essa é a forma mais eficiente mais rápida de alavancar o crescimento através de acesso a novos mercados indo além do Mercosul o Brasil fez muito pouco em matéria de acordos comerciais existe a oportunidade como o embaixador mencionou de nós focarmos também nos países do pacífico acordos com países da zona do pacífico mais agressivos em relação a um potencial acordo com a União Europeia apesar do Brexit uma estratégia também mais ousada em relação a Ásia principalmente a China em resumo o Brasil tem que ir muito além do Mercosul abrir a sua economia para que ele possa se beneficiar em termos de inclusive ganhos de eficiência transferência tecnológica porque existe uma correlação muito clara entre comércio e investimento essa talvez seja a estratégia fundamental para o salto qualitativo no PIB brasileiro dessa faixa de 2, 3% para algo em torno de 4, 5% e finalmente mudar a estratégia de crescimento brasileiro nós temos que ir além das commodities nós temos um setor de agronegócio extremamente competitivo extremamente eficiente é um exemplo bem sucedido porque esse setor a intervenção do Estado é menor ele é liderado basicamente por empresários privados não existe controle de preços não existe conteúdos locais não existe restrições para exportar então no fundo nós temos que reproduzir esse modelo bem sucedido do agronegócio para outros setores da economia brasileira lembrando que o Brasil hoje é muito mais do que indústria o setor de serviços representa 65% do PIB brasileiro e esses são setores que precisam de competição precisam de inovação precisam de capital humano precisam de tecnologia então eu acho que na realidade nessa transição e na saída da recessão nós não podemos nos confortar apenas um crescimento que eu diria ainda modesto e de uma certa forma frustrante é a hora de repensar o Brasil e repensar o Brasil é na realidade redefinir o modelo de desenvolvimento e na minha opinião a única alternativa é de fato um choque liberal um choque em que o Estado deixa de ser o principal protagonista do crescimento brasileiro não é uma escolha ideológica uma escolha pragmática o prefeito disse de forma muito clara o Estado é um mau gestor o Estado brasileiro hoje está falido ele não tem recurso para liderar o processo de investimentos por exemplo na área de infraestrutura então nós temos que criar um ambiente regulatório para que o setor privado volte sim a liderar os investimentos a liderar o processo de crescimento quando é que essa escolha será feita essa escolha será feita em 2018 nas eleições que são eleições da maior importância para o futuro do nosso país essa escolha não será feita pelos economistas não será feita pelos empresários será feita pela população brasileira é importante nós ficarmos atentos e seria eu diria extremamente simplório aceitarmos que o populismo brasileiro está derrotado está morto não está apesar da tragédia macroeconômica que foi a recessão de 2014 2015 2016 apesar do exemplo dramático do que está acontecendo na Venezuela a verdade é que ainda existe a atração fatal da heterodoxia ainda existe a atração fatal do populismo das promessas fáceis de ganhos sem custos e por isso é que na realidade eu considero que é fundamental que essas ideias liberais elas sejam explicadas de forma bem claras com novas lideranças políticas como o nosso prefeito de São Paulo João Dória assumindo sem qualquer constrangimento os ganhos inclusive sociais de processos amplos de privatizações de um Estado minimalista mais eficiente voltado para a gestão de bens públicos essenciais saúde educação segurança e o resto deixar o mercado funcionar deixar o setor privado usar a sua capacidade de criar riquezas de inovar de promover o progresso muito obrigado Obrigado Langone essa sua visão sempre nos ajuda a ver o Brasil e esse ano com um pouco mais de esperança e antes de encerrar eu queria passar ao público para fazer duas ou três perguntas se assim acharem conveniente o embaixador Amaral está à disposição para qualquer pergunta e o professor Langone por favor pode ministro Roberto Rodrigo vai fazer um comentário vai esse aqui obrigado senhoras e senhores bom dia eu quero apenas cumprimentar a exposição do Langone em relação ao agronegócio obviamente eu não vou me perdoar por isso mas é um comentário curto todos sabemos que esse ano a safra agrícola de grãos no Brasil cresce 40 milhões de toneladas não são 4 milhões são 40 milhões de toneladas crescimento de 25% sobre o ano passado é um acidente de percurso não é um acidente de percurso nos últimos 25 anos a área plantada com grãos no Brasil cresceu 53% e a produção de grãos cresceu 266% como diz o professor Langone muito bem isso é uma base tecnológica criada pelas instituições tropicais de pesquisa do Brasil nós tropicalizamos a pesquisa agrícola do mundo todo criando algo absolutamente novo no mundo e com a sustentabilidade fora do comum para que tenham uma ideia nós cultivamos hoje 60 milhões de hectares com grãos no Brasil se tivéssemos a mesma produtividade por hectare de 25 anos atrás seriam necessários mais 79 milhões de hectares para o Brasil esse ano portanto não há agricultura mais sustentável do que a brasileira porque eu queria fazer esse chamamento aos senhores Langone muito obrigado pela referência com uma característica adicional crescemos 0,5% esse ano desse 0,5% 90% virado agronegócio portanto queria pedir aos senhores a gentileza de oferecer aos produtores brasileiros milhares de homens e mulheres que levantam todos os dias quando o sol surge no horizonte e vão para casa quando o sol se deita um grande aplauso obrigado bom eu eu mencionei aqui a revolução foi feita no setor de óleo e gás e eu queria senador destacar que essa revolução foi liderada pelo seu filho que é o jovem de 33 anos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo no debate da fundação fiquei extremamente impressionado essa renovação também dos quadros públicos brasileiros o ministro Fernando Bezerra Coelho filho ministro Minhas Energia e ele tem uma visão muito clara da necessidade da mudança dos marcos regulatórios eu inclusive na ocasião dei o exemplo fiz a comparação Petrobras e Embraer e é uma comparação muito interessante porque a Petrobras é uma empresa extremamente competente que investe muito em tecnologia mas que estava amarrada por um marco regulatório absurdo com regras de conteúdo local em média 65% com multas aliás o detalhamento da regra de conteúdo local é algo que assustaria qualquer investidor Deus parabéns não aparece o IBP a convida do Deluca aos investidores de Sanjeiros que tinham coragem de investir no setor de oligar no Brasil com aquele emaranhado burocrático muito bem se essa mesma regra de conteúdo local fosse aplicada a Embraer a Embraer não seria capaz de produzir um único avião comercial e a Embraer é o que é esse grande sucesso tecnológico a terceira empresa de aviação comercial do mundo porque ela opera num ambiente de total liberdade ela faz o global sourcing ela produz ela desenha os aviões mas ela compra os equipamentos aonde for mais eficiente aonde for mais competitivo então eu queria fazer esse registro e dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que o seu filho está desenvolvendo junto ao Ministério de Minhas e Energia mais algum comentário alguma pergunta por favor bom dia a todos meu nome é Faldini Roberto Faldini obviamente queria cumprimentar o embaixador Sérgio Amaral e todos vocês é um prazer estar aqui eu hoje sou conselheiro de várias empresas já fui um grande empresário que vendia nossa empresa por uma outra crise nos anos 90 mas a maior crise que nós estamos passando hoje e o prefeito João Dória Dória falou eu tenho toda clareza que o perigo que o perigo não passou e eu tenho vários filhos de amigos que estão nas universidades estudando hoje e há ainda um aparelhamento nas escolas brasileiras nós temos que tomar muito cuidado porque a educação no Brasil enquanto houver infelizmente uma educação no nível que nós temos o perigo existe então acredito 100% no futuro do Brasil mas se nós não tivermos o cuidado de investir na educação e na melhoria da educação o perigo existe então agricultura mas até dizem que até Embrapa que é o exemplo maravilhoso do Brasil está aparelhado não sei se é verdade Rodrigo mas enfim é o futuro do Brasil depende da educação só isso que eu queria falar e parabéns a todos pelo brilhante exposição de hoje muito obrigado por favor ali acho que está funcionando eu acho que não é segredo que a maioria aqui tem interesse no comércio entre o Brasil e os Estados Unidos e neste aspecto sua excelência o embaixador Sérgio Amaral falou de um desequilíbrio de mais ou menos 10 milhões do dólar isso tem sido útil neste momento da nova administração norte-americana para que o Brasil não entre na linha de fogo mas de certeza ao médio prazo isso não é saudável a pergunta é o seguinte o que pode ser feito neste ambiente que foi descrito como menos favorável à globalização para não falar de protecionismo para reequilibrar esta conta entre o Brasil e os Estados Unidos eu acho que a sua pergunta é muito boa e toca alguns dos pontos que não foram incluídos na minha apresentação felizmente nós não estamos tendo um déficit de 10 bilhões por ano mas um déficit em 10 anos um dos quais com 10 bilhões isso não é talvez tão importante porque nós já costumamos a pensar comércio a partir dos números do saldo comercial em nosso favor e eu acho que a importação e aí eu acho que o professor Langoni mencionou bem a abertura da economia e o aumento da importação é muito importante para o aumento da competitividade agora o que que nós podemos fazer neste momento em parte já está sendo feito que é a disposição em negociar novos acordos de comércio a contrário de um período em que nós não negociamos quase nada eu fui o negociador do último acordo relevante de comércio que foi com o México em 2002 desde então não houve nenhum acordo relevante eu acho que é possível que nós possamos concluir o acordo com a União Europeia esse acordo que também já está em negociação há quase 20 anos e que isso deixe seja um passo importante para uma maior abertura econômica mas sem dúvida o mais importante é uma mudança ou a rejeição a uma tendência que é mundial e nesse ponto eu acho que a eleição do presidente Macron na França foi muito importante porque ele está ciente das questões relativas à globalização às vezes os desequilíbrios deslocamentos que ela provoca mas a perspectiva dele é diferente é enfrentar os desafios não olhando para trás não voltando ao protecionismo mas olhando para a frente eu acho que isso que é importante que ocorra no Brasil nos últimos anos nós colocamos uma série de restrições à importação e uma série de subsídios no setor produtivo sobretudo no que diz respeito à indústria automobilística e é muito importante que isso seja revertido nós temos sim que nos preocupar com alguns dos aspectos da globalização mas nós temos que olhar para a frente e ceder à tentação do protecionismo e nesse ponto a atitude que a França está tomando é muito importante porque ela destoa dos diferentes movimentos populistas nacionalistas na Europa e mesmo de algumas tendências que eu não sei se vão se confirmar ou não nos Estados Unidos para estabelecer restrições à exportação essa renegociação do nafta que não sabe bem o que vai acontecer mas de qualquer forma é importante reconhecer os desafios mas olhar para frente e buscar a solução em medidas novas e não na volta do protecionismo Oi por favor Deluca o microfone ali por favor Bom dia Bom dia a todos eu sou o João Carlos Deluca trabalho em reduzir petróleo obrigado pelas palavras tenho muito orgulho de participar e colaborar com a FGV com o César em Langone no Comitê de Recuperação Empresarial e é mais um complemento aí o que o nosso ministro Rodrigues falou sobre o setor de agricultura eu queria dar uma boa notícia para vocês também do setor do Aligaz complementando já o que o professor Langone já falou semana passada nós estivemos em Houston que é a tradicional feira de petróleo OTC Offshore Technology Conference e foi uma mudança de humor de uma coisa muito boa para a nossa autoestima ver como a delegação brasileira e o Brasil fez bonito lá nesse ano nós estamos acostumados nos últimos dois anos a saber o qual é sempre no mês da primeira semana de maio nós estamos de certa forma até envergonhados da crise no Brasil do setor do Aligaz Lava Jato na Petrobras crise política crise econômica parece que era a perfect story que estava acontecendo no Brasil indústria indústria petrólea com preços baixos também internacionalmente então tudo isso o ano passado foi um ano muito triste e esse ano foi ao contrário disso foi um ano que os principais eventos foram liderados pelos brasileiros pelo ministro Fernando Coelho Filho ele fez acho que mais de sete discursos num dia só na segunda-feira acompanhamos os coquetéis e tudo está aqui o Roberto Arden que é do consul comercial lá em em Rio recém transferido aqui para Nova York participou conosco lá e eu queria dizer para vocês o seguinte o setor do Aligaz responde por 12% do PIB talvez seja em seguida ainda o setor do agricultura o mais importante que pode no curtíssimo prazo gerar a retomada do país nós ficamos paralisados esses últimos sete anos com um único leilão do pré-sal tendo uma riqueza espetacular sem sermos aptos de trazer essa riqueza para a superfície bom, as coisas estão mudando o marco regulatório mudou nós tivemos um papel muito importante e o humor de todas as empresas brasileiras que participaram da feira é outro a gente está voltando muito mais otimista e eu queria pelo menos compartilhar com vocês isso porque a gente quando as coisas estão ruins a gente costuma reclamar muito toda a vida é só reclamar mas quando as coisas começam a melhorar e a gente tem obrigação de reconhecer os fatos que estão ocorrendo eu gostaria de compartilhar isso com vocês porque eu acho que nós vamos ter dois leilões do pré-salve esse ano mais dois leilões em outras áreas e coisa que a gente não tinha calendário ou seja, as coisas estão começando a acontecer agora no setor do Aligaz nós esperamos que a gente possa também contribuir com essa retomada do crescimento e o fim da recessão que o professor Langone também comentou aqui muito obrigado obrigado mais uma ou duas perguntas e vamos encerrar por causa do prazo por favor bom dia meu nome é Marcos Vinícius eu vou voltar um pouco para o embaixador doutor Amaral é uma pergunta muito simples eu já fiz várias vezes mas eu nunca consegui entender a resposta o senhor acabou de comentar que o último acordo comercial do Brasil foi feito em 2002 e eu vejo essa dificuldade tudo bem em termos de ideologia o Brasil caminhou Mercosul África mas eu não consigo entender essa dificuldade tamanha de o Brasil estar mais próximo dos Estados Unidos da Europa se existem travas no acordo do Mercosul por que não serem desfeitas se o problema foi esse por que não romper fazer acordos bilaterais eu sou muito eu não entendo para a gente ser o Brasil ser um país maior não vai existir como a gente retroceder em globalização eu acho que mesmo com a opinião do presidente Trump mas não tem jeito como voltar então minha pergunta é bem simples e direta qual é o problema e a dificuldade do Brasil de se aproximar dos grandes países do mundo Estados Unidos e Europa qual é essa trava eu não consigo entender eu acho que essa sua preocupação é compartilhada por muita gente eu também não consigo entender porque a última a última acordo relevante porque houve acordos por exemplo com a Índia de 800 linhas tarifárias que não é nada com os países do Golfo quase nada com Israel quase nada e por que que não houve acordos mais importantes negociados durante esse período por duas razões a primeira é que nós centramos as nossas relações comerciais em países com os quais o país tinha mais afinidades políticas e nem sempre isso se refletia nos lugares onde nós tínhamos maiores interesses econômicos e segundo por uma mentalidade que eu vejo felizmente superada que é acreditar que a abertura da economia é ruim para o país quando eu acredito que ao contrário como eu disse há pouco ela é boa porque o comércio cria condições de maior competitividade foi isso o que prejudicou o maior entrosamento do Brasil com as principais economias e a ironia da história é que nós estamos chegando num ponto em que o Brasil finalmente percebe a importância do comércio exterior mas infelizmente muitos dos nossos parceiros comerciais em vez de manterem ou ampliarem a sua capacidade e interesse na negociação comercial estão retroagindo a tendências protecionistas neste momento nós temos como eu disse sobre a mesa a possibilidade de concluir a negociação com a União Europeia com os Estados Unidos a capacidade de negociar acordos de facilitação comercial acordos de homogeneização de regras de convergência dos marcos regulatórios que são importantes porque muitas vezes nós não temos condições de exportar não porque as tarifas são altas mas porque as regras são diferentes porque o processo licitatório é opaco então esses são dois caminhos importantes mas eu não vejo ainda uma disposição maior dos países enfrentar os desafios do que seria a conclusão de uma rodada de Doha que aí sim abriria de forma mais substancial os mercados para as nossas exportações agrícolas mas eu vejo com grande interesse a aproximação do Mercosul em primeiro lugar que o Mercosul assuma aquilo que ele sempre disse que seria mas ainda não é que é um efetivo livre comércio quer dizer as nossas regras de comércio com o Mercosul ainda estão sujeitas a um grande número de exceções que desvirtuam o que poderia ser uma grande expansão do comércio mas eu estou muito animado com o fato de que o Mercosul se associado a países como Peru Colômbia Chile México já representa um volume importante de relações comerciais que nós muitas vezes a nível bilateral temos mas precisamos colocar essas relações bilaterais dentro de um guarda-chuva comum e sobretudo abrimos uma janela para a Ásia Pacífico porque é aí que vão se verificar neste século as grandes relações comerciais a China é um país de um potencial gigantesco mas a China muito mais vem comprar de nós as commodities que precisa do que nós vamos vender à China muito dos produtos que nós precisamos vender em resumo nós vamos ter uma nova mentalidade e uma nova agressividade em comércio exterior eu queria só comentar o que o embaixador falou e responder o seguinte na verdade essa questão do fechamento da economia brasileira ela está dentro de um contexto de uma visão de desenvolvimento que prevalecia até pouco tempo quer dizer é uma visão primeiro em que o Estado domina o processo de desenvolvimento através de intervenção direta e indireta e ela ainda se sustenta numa visão ultrapassada de substituição de importações de um protecionismo exagerado e exacerbado que aliás custou teve um custo fiscal enorme e não é mais sustentável o bom é que tudo isso na realidade não consegue mais ser replicado porque nem o tesouro tem condições de continuar subsidiando a indústria local através do BNDES como vinha fazendo esse processo está exaurindo e por outro lado ficou muito claro que se o Brasil não mudar a sua postura e partir para uma estratégia comercial agressiva e eu concordo plenamente com o embaixador aqui nós estamos falando do Pacífico e Ásia além da União Europeia e muito além do Mercosul nós não vamos conseguir elevar o PIB potencial aquela simulação que eu apresentei elevando o PIB potencial do crescimento de longo prazo de 2, 3% para 4, 5% tem como condição precedente abertura da economia sem isso esse salto qualitativo no PIB não vai acontecer Obrigado é a última pergunta então por favor Marcelo Guimarães revista relações com investidores minha pergunta vai mais direcionada para o tema empreendedorismo e inovação queria saber como que a mesa tem visto esse cenário no Brasil especificamente não de uma forma mais ampla mas diretamente as empresas de alto crescimento considerado assim scale ups ou seja que tem alguma inovação e se realmente dá certo gera muito mais emprego e renda para o Brasil como vocês veem esse cenário no Brasil especificamente como que você vê essa relação bilateral com os Estados Unidos seja em transferência de tecnologia ou seja dessas empresas serem também competitivas no mercado aqui Obrigado Muito bem agradeço muito essa pergunta não é minha área de especialidade essa mas eu gostaria de dar um depoimento e isso diz respeito ao debate nos Estados Unidos sobre as questões relativas à economia mundial eu participei da reunião do fundo monetário e muitos aqui que estão participaram também e houve um fato inusitado que é a reunião do antigo comitê interino comitê monetário e ter a presença do secretário-geral da ONU e por quê? porque os riscos para a economia mundial estão mais na área da política do que na área da economia aí eu participei em seguida de uma grande conferência que aliás é pouco conhecida no Brasil chama-se conferência Milken em Los Angeles que reúne predominantemente empresários americanos e setores de investimento fundos de investimento curiosamente eles já viam com uma página virada a retomada da economia mundial tanto nos Estados Unidos quanto na Europa viam também o começo de um processo de normalização política tanto na Europa quanto nos Estados Unidos mas a grande preocupação não estava mais nem na economia nem na política estava nos grandes desafios da tecnologia e da capacidade de inovação uma das intervenções em uma mesa em que eu participei inclusive dizia o seguinte muito se fala nos Estados Unidos sobre os imigrantes mas na verdade 80% dos empregos que estão sendo perdidos estão sendo perdidos por causa dos avanços da tecnologia e muitos dos participantes também ligados ao setor de inovação ao setor desse processo de fusão das tecnologias do microprocessamento com a informação com a comunicação com a robotização dizem simplesmente o seguinte dentro de 10 a 20 anos o que vai acontecer é que as máquinas poderão fazer mais do que os homens isso não vai trazer apenas uma revolução na questão do emprego vai trazer uma revolução na empresa e no tipo de organização social que nós vamos ter portanto essa questão da inovação das novas tecnologias se nós olharmos um pouco mais para frente nós ainda estamos muito preocupados com o cenário em que nós estamos vivendo se nós olharmos um pouco para frente é um grande desafio e eu não sei se nós estamos nos preparando para ele talvez como devêssemos o que você quer apenas complementando quer dizer essa é uma outra dimensão da abertura a abertura ela tem como contrapartida aumentar o fluxo de investimento direto estrangeiro transferências de tecnologia e inovação então de novo dentro do contexto macro essa mudança de estratégia faz todo sentido também do ponto de vista de inovação e tecnologia do ponto de vista de instrumentos domésticos nós temos no Brasil a Embrapa que é um tremendo sucesso aqui o ministro que confirmou e realmente é um grande instrumento de inovação tecnológica do agronegócio muito bem sucedido podemos replicar temos a estrutura da FINEP que precisa ser reforçada e alavancada e na minha opinião o BNDES caminha para ser o grande banco da inovação tecnológica e de apoio a startups do Brasil quer dizer eu acho que esse é o desdobramento natural à medida que o Brasil ganha estabilidade macro à medida em que a inflação se consolida num nível baixo à medida que a percepção de risco do Brasil converge para níveis pré-crise o mercado de capitais vai voltar a funcionar o mercado financeiro vai se normalizar e o papel do BNDES deve ser na minha opinião focar exatamente na inovação e na capacitação tecnológica tudo isso lógico tem como pano de fundo daquilo que o Faldino falou educação capital humano é onde o Brasil precisa de fato investir de forma ainda mais agressiva a reforma educacional aprovada recentemente é um passo na direção de melhorar a qualidade do ensino no Brasil bom bom nós estamos encerrando o embaixador vai ter umas palavras finais depois o Langone e a gente encerra por hoje por favor obrigado presidente eu tenho mais uma vez gostaria de dizer uma grande satisfação ter participado dessa reunião e sobretudo de sentir como eu senti e eu acho que esse sentimento é compartilhado por todos uma nova confiança no Brasil que retoma o seu rumo faz o dever de casa e se prepara para retomar um crescimento sustentado eu acho que essa confiança poderá ser reforçada se nós tomarmos o Brasil em perspectiva e nós veremos que nas últimas décadas o Brasil participou por quatro momentos de definição o primeiro nos anos 80 foi a democratização e a nova constituição nos anos 90 foram a estabilização da moeda e abertura da economia no início do século foi ter colocado as questões sociais no topo da agenda nacional e nesse momento nós estamos vivendo um processo de ruptura entre a promiscuidade que houve entre lideranças empresariais e lideranças políticas isso mostra que o Brasil está caminhando há algum tempo na direção correta e às vezes um pouco lentamente às vezes com um pouco de zigue-zague mas o rumo é claro e a sociedade brasileira sabe muito bem onde quer chegar e eu gostaria só de fazer uma menção ao senador Bezerra que como o pai deve estar muito satisfeito com o que ele ouviu a respeito do seu filho eu queria me associar a esses comentários e dizer que o ministro Bezerra ele é uma pessoa chave para o êxito das relações Brasil e Estados Unidos porque o maior potencial de projetos está na sua área bem o César sempre me provoca nesses eventos porque o gráfico que eu apresentava era o gráfico do PIB mergulhando numa tendência descontínua e ele perguntava para onde vai esse gráfico então tivemos a satisfação hoje de apresentar a virada do PIB confirmada pelos índices indicadores antecedentes índice de confiança índice antecedente do próprio Banco Central publicado hoje pela manhã a recessão na realidade está tecnicamente terminada do ponto de vista social e político entretanto ficaram os custos sociais o desemprego elevadíssimo na ordem de 13,7% do PIB e esse é o grande desafio retomar o crescimento deverá ser um crescimento de uma outra natureza qualitativamente superior com outras fontes não será mais o consumo das famílias será um investimento privado será a modernização da infraestrutura serão as exportações será a abertura da economia serão os ganhos de produtividade ou seja é um novo cenário econômico e que vai exigir também um novo cenário político eu termino realmente com uma visão muito otimista e concordo com o embaixador estamos vivendo dias excepcionais é muita turbulência são muitas notícias são muitas incertezas do curto prazo mas no médio prazo o horizonte vai se tornando cada vez mais claro mais visível eu acho que nós estamos construindo uma nova economia e um novo Brasil obrigado terminando então agradecendo a presença do nosso palestrante o prefeito João Dória o embaixador Sérgio Amaral o Langone a presença de todos e dizer que é muito orgulhoso para nós da fundação com o think tank brasileiro importante que nós podemos ter a modéstia de dizer que somos manter esse tipo de evento mesmo nos períodos mais difíceis e no ano que vem vai ser um período mais fácil então já convido para o ano que vem um novo encontro para podermos discutir mais o Brasil e tirar o pessimismo que a gente tem e atrair os jovens para o nosso país de novo muito obrigado obrigado aos patrocinadores muito bem parabéns o senhor não está visto